Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje é aquela Master League com o São Paulo. Olha só que maravilha, não veio modo carreira na cabeça hoje, ó! Bora lá então pro vídeo, deixa aquele like, compartilha, me ajuda aí na divulgação. Tô fazendo um esforço danado pra trazer dois vídeos por dia, peço pra vocês aí recompensar esse esforço aí me ajudando no like, na divulgação e claro, se você estiver chegando agora, pare de perder tempo e já se inscreva no canal, beleza? Quero saber de você também o que você tá achando dessa nova câmera, uma nova aquisição que trazer mais qualidade pro canal e obviamente pra você aí do outro lado da telinha. Você tá curtindo? Tá ficando legal a imagem? Eu espero que sim, beleza? Então, sem enrolações, bora lá pro vídeo. Sem enrolações, eu já enrolei pra caramba, né? É verdade. A gente começa o vídeo de hoje já lendo aqui, ó, a gente simplesmente não fez o suficiente em campo. Essas são as minhas palavras do meu eu virtual, cara. Se liga aí, São Paulo chega a três jogos sem vencer, está correndo riscos. Volta lá. O técnico Marshall foi direto e falou o seguinte, não fomos bons o suficiente, faltou raça e o time vai ter que se doar mais se quiser vencer. E eu também acho, eu também acho, eu tô fazendo de tudo, mas eu tô apanhando pra caramba. E agora, nesse episódio, vai ser diferente. Vamos lá então pro nosso primeiro jogo. Jogo contra o Botafogo, cara. A gente vai pegar o fogão e vai ser... No Morumi. Faz tempo que eu não ganho em casa, mano. Faz tempo que eu não ganho em casa, eu espero que seja agora. Eu espero que seja nesse jogo. Se liga aí, mano. O Rojas tá ali de titular, mano. Eu não coloquei o Rojas ali, não. Tá muito louco. Tá doido, é? Eu vou colocar o Antony ali no lugar dele. O Arrascaeta tá com a setinha pra baixo. Vai sair, vai entrar o Ganso no lugar. O Hernanes tá com a setinha pra cima. Então, na verdade, não vai entrar nem o Ganso. Vai entrar o Hernanes. Então, se liga, mano. Eu vou colocar aqui o Antony, o Hernanes e o Casemiro pra jogar que não estavam listados aqui. Eles vão entrar porque a setinha tá pra cima. Bora lá pro jogo. Então, Campeonato Brasileiro. A dificuldade, você tá ligado? Que pra mim, está embaçado. É contra o fogão. É jogo em casa. E eu preciso muito dos três pontos. Então, Tricolor Paulista, por favor, não me decepcione. Pra você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo contra o Botafogo. Vamos lá, meus amigos. Vamos, rapaziada. Vamos cortar essa parada. Tricolor, vamos, Tricolor. Agora é nóis, velho. Agora é ó. Hoje. Hoje a gente vai sair daqui vitorioso. Eu confio. Você confia? Então, bora. Bora lá pro jogo, rapaz. Olha o Antony, molecada. O Antony veio pra cima. Cortou o zagueiro. Vai bater. Bateu prensado. Vamos, São Paulo, pro escanteio. Adriano. Partiu o Adriano. Meteu o pé na bola. Olha, se liga a bola viajando, buscando o Paulinho. Vai sobrar. Bateu de primeiro. O goleirão já tinha ido, mas a bola tem que bater em alguém na defesa e sair, né, mano? Tem que fazer isso. Não pode entrar pro gol, porque sou eu, né, mano? Sou eu. Tô apanhando pra caramba pra fazer gol aqui. Agora o Adriano foi lá pro outro lado. Vai cobrar. Mais um escanteio. Bola na área. Se liga, viajou. Passou por todo mundo. Hernanes cabeceou. E olha a defesa do goleiro, hein? Se liga. O Hernanes tentou abrir pro Paulinho. A bola bateu na zaga. Voltou. Pro Hernanes. Bate, Hernanes. Bate, Hernanes. Bateu. A bola. Ai, entra. Não entra. Mano do céu. Não podia entrar numa bola dessa, cara. E não consegui. Olha a bola. Olha a bola. Chegou. Paulinho bateu. Que golaço do Paulinho. Meu amigo. Que golaço foi esse. Olha, rapaziada. Botafogo chegando. Tem até uma certa liberdade. Ah, meu Deus do céu. Não, não, não. Vou pedir isso. Tira, 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 tira. Nossa, mano. Eu tenho medo quando os caras começam a embaçar pra tirar a bola dali, velho. Final de jogo, rapaziada. O São Paulo consegue uma vitória após três jogos sem vitória. Empatamos dois. Perdemos um. E agora a vitória veio. Agora a vitória veio. Espero que continue assim. Porém, se liga aí, mano. Pra mim fazer um, eu tive que chutar dez. Eu tive que chutar dez. Não tá fácil a vida do São Paulo, não. Muito menos a minha. Sem alterações aqui na tabela, pelo menos até a décima primeira colocação. Tudo igual. E o São Paulo permanece ali na sétima colocação. Olha lá que maravilha. Eu sabia que seria uma ótima contratação. O cara já subiu pra 79. Tá subindo, hein. Tá subindo. Rapaziada, agora a vez do Real Sociedade tentar levar o Hernanes. E como vocês mesmo pediram. Não venda. Eu não vou vender, beleza? Então já vou encerrar a negociação. É já. Vitória apertada. Se liga aí, mano. Autor do gol, Paulinho, fez o seguinte comentário. Seja qual for a situação, só quero me empenhar ao máximo pelo time. A gente espera entrar embalado para o próximo jogo. E o próximo jogo vai ser contra a Chape, molecada. Vai ser contra a Chapecoense. Então bora lá pra esse jogo. Bora! Vamos lá, então. Jogo contra a Chape. Eu vou jogar agora com o uniforme número dois, mano. Deixa eu ver aqui. Isso. Vou colocar eles de número dois e eu também vou de número dois, beleza? O jogo vai ser fora de casa. Vai ser fora de casa, o que complica um pouquinho. Apesar do nosso retrospecto. O último jogo em casa foi bom. Vencemos. Será que conseguiremos mais uma vitória? O Pablo tá bem. Paulinho e o Rojas. O Rojas, eu não sei porque ele tá ali toda hora, mano. Eu não coloquei ele ali. Ele não vai ficar ali, mano. Não vai ficar ali. Mas, enfim, depois eu dou um jeito, beleza? Vou colocar o Alexandre Pato ali pela ponta, mano. Vou colocar... Não, na verdade eu vou colocar o Neres. Deixa eu ver se o Neres voltou da lesão. David Neres voltou de lesão, rapaziada. Então David Neres vai ficar ali. E eu vou colocar também... Cadê o Casemiro? Vamos colocar o Casemiro pra jogar ali no lugar do Douglas Luiz. Rafinha, Arrascaeta e o restante do time é esse que vai para o campo, beleza? Brasileirão, Série A, Tricolor e Chape. Tricolor, dá mais uma vitória pra mim? Vamos, vamos, mais uma, mais uma. É hoje? Então vamos. Opa, apertei o bagulho errado, rapaz. É aqui, ó. Não quero saber de mais nada. Eu só quero saber de jogar a Boita. Vamos lá, rapaziada. Rola a bola pro primeiro tempo. A bola é da Chape. Olha o Rafinha. Abriu bem a bola. Paulinho pro Arrascaeta. Arrascaeta. Arrascaeta atrás. Tenta o jogo. Tocou e passou. Tá numa boa. Tentou o cruzamento. Olha aí, rapaz. A bola bateu no zagueiro. É escanteio tricolor, mano. Escanteio tricolor aqui. Bem no comecinho do jogo. Bem no comecinho. Adriano vai lá pra cobrança. Caprichou. Meteu o pé. Olha o São Paulo. Tira de lá a zaga. Se liga aí, molecada. Jogada perigosa pra Chapecoense. A falta foi perigosa. A jogada também pode ser boa. Tirou bem. Tirou bem. Adriano. Tem a bola. Abriu bem pro Rafinha. Vamos, vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos encaixar esse contra-ataque em São Paulo. Rafinha vem trazendo. Deram espaço. Ah, mano. Rafinha. Boa bola pro Arrascaeta aqui. Viu bem aqui o Paulinho. Olha o Paulinho. Invadiu. Bateu em cima do goleiro, mano. Não é possível. Não é possível. Se liga. Se liga. Tem a passagem. Tá aberto. Agora o Pablo. A cabeçada. Meu Deus. Olha, rapaziada. A Chapecoense chegando. Boa. Cruzamento por baixo. Tirou de lá a zaga São Paulina. Se liga. Olha aí. A Chape vem chegando. Vamos fechar. Tiago Volpi. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É agora, rapaz. É agora, rapaziada. É agora. Olha a bola. Olha a bola de novo. Não acredito, velho, que eu errei esse gol. Ó, dá uma olhada como é que ficou. São Paulo com 52% de posse de bola. Eu cheguei seis vezes. A Chapecoense chegou apenas um e mandou pra fora. Cara, joguei bem. Joguei bem. Tô melhorando. Tô melhorando, mas 0x0 não é o placar que eu desejava, mas é melhor do que uma derrota. Rapaziada, os caras, mesmo estando fora da lista de transferências, não para de chover a oferta nos caras. Então, ao invés de eu ir lá mostrar os dois de novo, como eu sempre venho fazendo, eu já vou falar pra vocês. Eu vou negar as duas propostas, tá bom? Olha aí que notícia legal, rapaziada. Surge um novo talento. O Arrascaeta, que acabou de assinar contrato, já se encaixou bem no time. Não tenho problemas aqui. Já entendo o que é preciso fazer pelo time logo de início. Muito legal, cara. Muito legal. E ele vem jogando bem pra caramba mesmo. Rapaziada, agora jogo contra o Cruzeiro, molecada. Contra o Cruzeiro. A gente vai jogar em casa. Eu vou com esse uniforme mesmo. E se liga, já acertei aqui no plano de jogo. A gente vai com Paulinho, Pablo, Alexandre, Pato, Ganso, Rafinha. Douglas Luiz hoje ali fazendo papel de volante. Adriano, Douglas Luiz, Arboleta, Davi Luiz, desculpa. Arboleda e Dani Alves. Thiago Volpe no gol, beleza? Então bora lá. Contra o Cruzeiro. Vamos o Tricolor. Vamos vencer mais uma, hein? Sim, espero. Agora o jogo é em casa. O jogo é no Morumbi, rapaziada. No Morumbi. Vamos, São Paulo. Vamos, Tricolor. A bola é nossa. Vamos vencer, molecada. Tentou. Isso. Que bolão. Que bolão. Vamos lá. Vamos, São Paulo. Olha aí no primeiro gol. Essa boneca no primeiro lance, Pablo. Vamos lá. A torcida tricolorou. Falta marcada, mano. Falta marcada. O Juiz tá loucão, mano. A falta que ele deu do Adriano aqui, ó. Eu vou até cortar aqui pra vocês verem a falta. Se liga. Eu tomei o drible e fechei. Ah, mano. Tá, foi falta. Então vamos lá. Aquela falta perigosa. Falta perigosa e sem sentido. Sem necessidade. A bola bateu na barreira. Pega a Volpi. Volpi não pegou. Vai pra escanteio, molecada. Jogada de escanteio agora aqui pro Cruzeiro aos 13 minutos. Vocês estão ligados que bola aérea não é meu forte. Não é meu forte. Vamos, vamos, vamos. Tira, tira, tira. Boa, Arboleda. Tem contra-ataque no São Paulo. Sim, senhor. Rafinha. Tem aqui o Ganso. Tentou a bola. Isso, Paulinho. Gol. Olha o Rafinha, rapaziada, trazendo o São Paulo pro ataque. Tentou a bola, mas vai sempre no lugar errado aqui no PES, cara. Eu não sei. Eu ponho pra tocar pra um lado e toca pro outro, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Douglas Luiz. Olha o Cruzeiro chegando, rapaziada. Desarmei. Desarmei. Boa, Davi Luiz. Pelo amor de Deus. E agora? Agora ferrou. Agora ferrou nada. Ferrou nada. Adriano, monstro. Olha o Arboleda. Viu bem a subida. Viu bem a subida do Pato. O Pato já tentou ali, rapaz. Quis saber de nada, não. Cruzeirão mandou lá pra linha de lateral. É lateral ofensivaço aqui pro São Paulo. Já cobrado pro Pato. E o Pato tocou errado. Ai. Vamos, vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Embaixo. Isso. Adriano. Boa bola. Opa, 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 opa. Isso, rapaz. Olha que virada bonita. Vamos, vamos, São Paulo. Valoriza muito a posse de bola. Vai tentando achar o espaço. A bola aqui com o Dani Alves. Voltou. Agora sim. Agora sim. Ajeitou. Batou. Meu Deus. Olha o Rafinha. Boa bola. Saiu aqui. Boa. Boa. Boa bola. Isso. Olha aí. Mais um. Mais um. Nossa, que defesa, velho. Que defesa. Agora que eu estou aprendendo como é que é o cortezinho. Você vê como melhora a situação de São Paulo aqui, cara? Olha o drible do Pato, molecada. Olha aí, ó. Cortou bonito. Mandou na cabeça do Pablo. E o goleiro defendeu de palma de mão. Bizarro, né? Final de jogo. 2 a 0. 2 a 0 para o São Paulo em cima do Cruzeiro. Cara, meu melhor jogo em um bom tempo. Meu melhor jogo aqui no PES em um bom tempo. Ah, molecada. Com isso, o São Paulo sobe uma posição. Assume ali a sexta colocação na tabela aqui do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. E o líder, e o líder é o monstro Flamengo. Um monstro, um monstro. Está lá com 37 pontos junto com o Ceará. Mas o Flamengo está com um time impressionante nessa temporada, hein, rapaziada? Olha aí o Casemiro com a camisa da Seleção Brasileira. Só quero curtir meu futebol. Muito da hora, mano. E se liga aqui também, também temos a notícia. Gol no começo garante a vitória. Foi uma baita jogada e fico feliz que tenha terminado em gol. Acho que o gol, no começo, foi fundamental e construímos o resultado a partir dele. Falou pouco e falou tudo aí o Pablo, cara. Autor do primeiro gol de São Paulo. Então é isso, rapaziada. Eu vou terminar o episódio por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça. Se você quer mais episódios da série com São Paulo aqui no canal, não se esqueça de compartilhar, de deixar o like, dar aquele apoio, dar aquela moral aqui para o canal que ajuda o canal a crescer. E, obviamente, se tiver tendo boas views, eu continuo trazendo aqui para vocês, beleza? Espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.